Música Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. No primeiro dia de julgamento, que durou mais de 10 horas, Marceline Schumann negou ser a mandante da tentativa de homicídio da bacharel de direito Denise Silva. A intenção da Socialite era apenas dar um susto na rival. Depois de 10 horas, o primeiro dia de júri do caso da Socialite, Marceline Schumann, acusada de planejar a morte de Denise da Silva, baleada na saída de uma academia, as duas eram amantes do empresário Marco Souto. O julgamento foi marcado por confissões. A vítima chorou e disse ter sofrido de depressão depois do crime. Marceline, além de confessar o crime, alegou que não pretendia matar Denise. Ela ainda pediu perdão da vítima. O empresário Marco Souto confirmou e disse que tinha um relacionamento com as duas. Conhecido como McDonald, Charles disse que foi agredido depois da prisão. Ainda afirmou que a intenção não era de matar Denise, e sim de intimidá-la. Salsicha, o Rafael, falou que não atirou na cabeça de Denise porque não tinha a intenção de matar. Ele ainda disse ter se arrependido do crime. Karen Marques negou a acusação. Disse que só indicou onde Rafael poderia ter a arma. Ednei, o bombado, também negou a acusação. O juiz Mauro Antoni suspendeu a sessão às 19h50 e, nesta quinta, o julgamento continua. A gente vai começar a sessão já com os debates. O Ministério Público vai ter duas horas e meia para falar, depois a defesa duas horas e meia, o tempo dividido entre os advogados. Depois vai haver a réplica pelo Ministério Público mais duas horas e depois a réplica pela defesa mais duas horas. Quando a gente terminar os debates, aí eu já vou levar os jurados para a sala secreta e lá nós vamos proceder a votação e eles vão decidir se os acusados são culpados ou inocentes. O advogado de Marceline vai apresentar uma tese com possibilidade de defesa, mas não quis falar sobre o assunto. Quando eu for falar, vou falar para defendê-la, eu apresente mais alguma tese. Ou fique só nessa. Eu não vou falar agora porque senão, se vão publicar, a acusação vai saber e aí ela vai de encontro já. O julgamento deve durar até às 20h desta quinta-feira. Em Parintins, policiais militares sofrem ameaças de criminosos pelas redes sociais por causa da morte de um detento. A ordem de vingança estaria vindo de uma facção criminosa aqui de Manaus. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar já sabe de onde estão partindo as ameaças de morte contra policiais militares lotados no 11º Batalhão de Polícia sediado em Parintins. As ameaças estão sendo veiculadas nas redes sociais desde a última segunda-feira. Dois infratores, Dadazinho Soares e Kédson de Souza, velhos conhecidos da polícia local, trocam mensagens, ameaçando PMs. Dadazinho é o mais ousado. Ele afirma, tem que meter bala nos PMs que se escondem atrás das fardas. E faz uma revelação. Todos os policiais militares lotados no 11º Batalhão da PM sediado aqui em Parintins foram alertados do risco de sofrerem represálias por parte de criminosos locais que estariam seguindo ordens de uma facção criminosa da capital do estado. O comandante da PM em Parintins, Tenente Coronel Valadari Júnior, disse que está ciente das ameaças e informou quais as orientações que o comando está passando para os policiais. Mas a gente tem feito uma triagem, tem avaliado, comparando com os informes que nós temos, tanto essa questão das ameaças contra os policiais, como informes que dão conta também de uma nova rebelião. Nós temos monitorado, temos inclusive interagido com a capital. As ameaças aos PMs começaram depois da morte de Joaquim Teixeira Machado Júnior, 21 anos, o Bodinho, no último domingo. E a polícia prendeu três pessoas suspeitas de assassinar a facadas um taxista no Tancredo Neves, na zona leste da capital. José Augusto foi morto por três pessoas na madrugada do dia 15 de maio. O primeiro suspeito foi preso cinco dias depois do crime. Hoje a polícia apresentou o casal Abraão de Moraes e Aline Silva. Eles também participaram do assassinato do taxista de 46 anos. O taxista morreu com golpes de faca. Os criminosos se passaram por passageiros e cometeram o latrocínio. Além de Abraão e Aline, a polícia já prendeu Edson de Oliveira, que também participou do crime. Antes de pegar o táxi, o trio estava em uma boate na zona leste. Eles teriam bebido e usado drogas. Os infratores saíram da casa noturna, situada na Altas Mirim, zona leste de Manaus, conhecida por Cafuné. Solicitaram o táxi e no momento que estavam próximo à invasão da nova conquista, eles abordaram, resolveram roubar o taxista. Anunciaram o roubo e levaram um celular apenas, tendo em vista que o taxista reagiu. O Abraão conseguiu enforcar o taxista e desferir algumas facadas. Abraão já tinha sido preso duas vezes por roubar um outro taxista em 2012. E por poste ilegal de armas. E cumpre pena no sistema semiaberto. Agora o casal vai responder por latrocínio e será encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O Manaus Trans começou na semana passada a implantação da faixa azul na avenida Torquato Tapajós. A fiscalização na via deve começar daqui a 40 dias. Entre os usuários do transporte coletivo, a maioria é a favor da faixa azul. Ajuda porque os ônibus que andam na faixa azul andam mais rápido. Ia ser importante, ia ser bom, né? Pra facilitar pra você chegar mais rápido, né? Com os motoristas de ônibus, não é diferente? Principalmente pra nós que trabalhamos nessa faixa azul, é da agilidade ao nosso trabalho. Muito boa, pra quem anda pela faixa azul vai ser ótimo. A Torquato Tapajós é outra avenida que vai receber a faixa azul. A implementação começou na última terça-feira e as críticas já começaram. Hoje nem todos os ônibus estão utilizando a faixa azul, né? Nessa tramitação deles aí, trocando de faixa, prejudica a gente em todos os sentidos. A SMTU defende os benefícios da faixa exclusiva. Eu não vejo problema na Torquato em função do número de faixas. Porque o volume de ônibus na Torquato é menor do que na Constantino. Muitos ônibus que estrafegam na Constantino vão pra Alvorada, vão pro São Jorge. Já na Torquato é menos ônibus, com mais faixas. Então nós não vamos ter as dificuldades que a gente tem na Constantino. Mas existe outra preocupação na avenida, os atropelamentos. Só esse ano, 22 pessoas morreram atropeladas aqui na capital. A Torquato é considerada uma das vias mais perigosas. Por isso, a intenção é melhorar a sinalização na avenida. A única plataforma que não estava contemplada a travessia é exatamente a plataforma da filha. Mas lá será contemplada como a faixa de pedestre, de forma que os usuários que irão fazer o transporte coletivo poderão atravessar com segurança. O prazo para que a faixa azul aqui da avenida Torquato, Tapajós, seja concluída é de mais 10 dias. Depois de finalizada, os motoristas vão ter mais 30 dias para se acostumar com a faixa. E só a partir daí, o Manaus Trans vai iniciar as fiscalizações. Na avenida Max Teixeira, onde a faixa já foi finalizada, a fiscalização vai começar junto com a Torquato Tapajós. A ideia é interligar o terminal da Constantino Nery T1 ao terminal da Cidade Nova. Alberto Caldeiraro, Mário Ipiranga e Constantino Nery são outras avenidas onde o projeto já funciona. Mas na Constantino, por exemplo, muitos motoristas ignoram a faixa e outros ainda rejeitam. Tá péssimo, ficou pior. Segundo o Código de Trânsito, quem trafegar pela faixa azul está sujeito a multa gravíssima. Ganha 7 pontos na carteira e o valor é de R$ 191,54. São 10 horas e 9 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho